E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programador Excel VBA. Esse é um programa desenvolvido em VBA, certo? Com conexão com Excel. Ele é multi-usuário, porém não preciso de uma outra plataforma que não seja o próprio Excel. Porque pelo Excel dá para mim trabalhar de forma multi-usuária. Posso trabalhar com vários computadores interligados, desde que minha planilha, certo? Eu tenho uma planilha com interface e tenho uma planilha apenas com meus dados. Ou seja, eu tenho duas planilhas. Porém, uma planilha apenas para minhas telas e uma planilha para alimentação dos meus dados. E qual é a mágica? A mágica está dentro de um drive, ou por exemplo, está em nuvem, certo? E você pode estar compartilhando com alguém. Mas o objetivo não é esse. Eu quero mostrar que com o VBA há as máscaras que você pode conseguir. Observe, por exemplo, eu tenho aqui a guia cadastrar. E vamos fazer um cadastro, certo? Para que eu possa simular algumas informações. Por exemplo, eu vou botar um código qualquer aqui. Vou dizer que... Vou chamar ele de teste. Teste do teste. Vou informar um local para ele, certo? Não é bem necessário, mas vou informar um local aqui para ele. Vou dizer que está na 1 a 1. Vou preencher aqui apenas as informações que vão sair na etiqueta, certo? Que no caso aqui... Eu preciso informar... O componente. O componente qualquer. E também, se ele possui ou não combinação, certo? No meu caso aqui... Eu vou dizer que ele possui uma combinação. Por exemplo... Não tem necessidade de eu digitar combi. Apenas... Uma combinação de 5 dígitos. E observe que aqui ao lado eu tenho duas list views. Uma list view trazendo as numerações. E uma list view trazendo as cores. Por exemplo... Eu vou marcar aqui esse meu modelo. Possui a cor 1, 2, 3, certo? E ele vai do 17 até o 25. Então eu venho e marco até o 25. Aí eu tenho a possibilidade de incluir. Observe que ele incluiu. Beleza. Muito prático. Me trouxe 24 itens, certo? Ou seja... Em um clique eu fiz... Eu incluí 24 linhas. E se você fizesse na própria planilha, não conseguiria fazer tão prático. Observe que ele não me limpou. Porque o programa ele é customizado, certo? De acordo com a necessidade das pessoas. Eu deixei aqui a opção para limpar. Ou não. Porque muitas vezes é necessário aqui no caso. Eu botar uma outra informação que faz parte do mesmo modelo. Porém, pega em outras cores. Por exemplo... Eu vou dizer agora que a cor 4 e 5. Já possui uma outra combinação. Então por isso que eu aproveitei as mesmas informações. Para que eu não tenha que digitar novamente, certo? E vou informar novamente os números. Observe que aqui eu só tenho cor 1, 2 e 3. Vou clicar agora novamente no incluir. E observe que eu vou descer um pouco agora. E a cor 4 e 5 está inclusa, certo? Quando eu confirmar, ele vai fazer a limpeza. Mas eu também poderia fazer a limpeza por este campo aqui. Mas eu vou clicar em confirmar. E observe que foram registros realizados com sucesso. Ok. Dá o ok. Beleza. Vou aqui em pesquisar cadastro. E vou digitar o meu código que eu cadastrei. 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar um enter. Observe que ele me trouxe tudo aqui, certo? 40 registros encontrados. Agora, se eu quiser gerar as etiquetas para este código, como é que eu faço? Muito fácil. Eu venho aqui em código de base. Digito o código. O código do meu modelo. Dou um enter. Observe que eu tenho a opção de número de cópias. Como, por padrão, eu só vou gerar uma cópia para cada número, por padrão já vem um. Mas eu posso estar aumentando, certo? Mas vou deixar um. Observe que eu tenho aqui um filtro por cores. Observe que eu filtrei tudo da cor 2, da 4, da 3 e assim por diante. Mas eu não quero filtrar nada. Eu quero gerar para todas. No caso, eu vou limpar aqui e me trouxe novamente todas. Aqui basta eu selecionar tudo, marquei e clico em adicionar. E observe que ele me fez a limpeza aqui e já me adicionou todos os meus modelos, certo? A partir daqui, quando eu clicar neste botãozinho, ele vai me gerar as etiquetas. Observe. Vou clicar sobre ele. Vamos aguardar uns minutinhos. E ele está gerando e vou pré-visualizar, certo? Observe que agora eu estou pré-visualizando minhas etiquetas. E observe. 1, 2, 3, 4, 5. Colum. Não possui versão. Aqui o número. E aqui o meu código barra. E observe aqui mais acima, certo? Que eu tenho as minhas combinações. Observe que gerou uma de duas. Eu vou aqui em próxima página. Como são 40 etiquetas, observe. Aqui as demais. Então, bem prático. Aqui ficou apenas no ponto de eu... Como é em folha adesiva, apenas de eu fazer a colagem, certo? Depois a leitura. Então, observe que o programa é muito prático. Vou fechar a minha pré-visualização. Eu poderia programar simplesmente para eu não pré-visualizar e imprimir de forma direta, certo? Fica a gosto de cada um. Observe que aqui não é imagem. São... São cópias, certo? Eu tenho um layout aqui. Observe que eu tenho um layout aqui. E desse layout é extraído toda essa informação aqui, ó. Que a gente está visualizando agora. Certo? E toda essa informação vem de onde? Vem desta guia aqui, ó. Beleza? Observe que a quantidade de cópias. Como informei lá, uma. Vou clicar aqui novamente no controle de telas. Observe que quando ele me abre, vou mostrar aqui para vocês, que já me abre aqui o meu banco de dados somente como leitura, certo? Então, por que que isso acontece? Porque eu estou utilizando ele como administrador. A minha interface. Porém, meu banco de dados está como leitura. Por quê? Porque outra pessoa pode estar utilizando esse mesmo programa e vai também abrir como leitura. Ou seja, meu banco de dados sempre vai estar fechado. Apenas quando eu faço alguma atualização, como exclusão ou cadastro, que ele abre o meu banco de dados, faz essa inclusão ou atualização e depois fecha novamente. É a mesma lógica quando você trabalha com o Axis, certo? Porém, eu estou utilizando o próprio Excel. Então, observe. Eu vou aqui em alocação. Esse programa foi desenvolvido para trabalhar em três lugares diferentes, certo? Porém, no mesmo servidor. Observe que eu vou digitar o meu código aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou dar um Enter. Observe que eu tenho 40 registros encontrados. E na situação de quem me solicitou, só caberia 26, certo? E itens em uma mesma prateleira. Ou seja, eu preciso alocar tudo isso, porém, só cabe 26. Qual foi a saída? Eu fazer com o bloco IF, também com o loop. Essa é a verificação. E observe o que vai acontecer. Até a 26, ele vai atualizar conforme a informação que tiver aqui. Porém, quando ele detectar a minha 27ª linha do meu ListView, ele vai me abrir um InputBox e eu vou colocar um novo local. E assim ele vai alocar, certo? As demais em um novo local. Observe. Conforme eu digito aqui, você pode estar fazendo a leitura do seu código barra. E basicamente ele vai aparecer aqui em formato de código barra. Observe. Eu vou dizer que este item está, por exemplo, na sala. Um exemplo. Estante. Ou poderia ser prateleira aqui. Estante 2. Na C5. E observe que aqui é a informação que vai estar nesse código barra, que é o código que vai estar colado na prateleira, certo? Vou clicar em realocar. Observe que ele realocou. Ainda não trouxe atualizado aqui. Só vai trazer atualizado quando a gente terminar de realocar as demais. Observe que da 27 a 52, ele pede um novo local. Por quê? Porque essa mesma quantidade aqui não cabe em um só local, certo? Aí você pode se perguntar. Ah, mas eu só tenho 40. Ele está pedindo a 52. Ele só vai atualizar até 40, certo? O que passar adiante, ele vai ignorar. Então não se preocupe, porque ele não vai cometer esse erro. Aqui eu vou informar um novo local. Vou botar um local até diferente, para que a gente possa ficar visivelmente. Vê a diferença. Vou dizer que está na ferra. 5, F, 2. E vou clicar em OK. Observe que agora está me atualizando. E observe que até a linha 26, certo? Que é esta última aqui. Ele me atualizou com o primeiro local que eu informei. Já nas demais, ele já atualizou com o segundo local informado. Bem prático, não? Como eu falei para vocês, o programa é multi-usuário. Observe que agora eu vou simular uma saída, certo? Vou clicar aqui em saída. Observe que eu tenho um campo código. E tenho um campo código de barras. Como eu não tenho um leitor aqui. Infelizmente, só vou poder fazer o teste como código. Vou digitar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar um Enter. Observe que novamente me trouxe os 40 registros encontrados. Novamente, eu tenho um filtro aqui por cores. Aqui eu marco, por exemplo, que eu quero precisar por colaborador ou matrícula. Eu informo o colaborador. No meu caso, sou eu. Eu vou marcar aqui. Conforme eu clique na imagem, na caixinha vai me trazer a imagem correspondente a esta linha, certo? Por exemplo, eu vou marcar aqui e me trouxe esta imagem. Observe que eu estou simulando que eu estou dando saída para este carinha aqui, certo? Eu vou simular que eu vou dar saída em tudo. Observe. Na realidade, eu vou fazer dois testes. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que eu vou dar apenas saída na cor 2. Vou clicar em selecionar tudo. Vai selecionar tudo da cor 2, no caso. Vou clicar em adicionar item. Observe que trouxe apenas a cor 2. Me fez a limpeza lá. E vou registrar a saída, certo? Vou só marcar aqui novamente o colaborador. E vou clicar em registrar a saída. Observe que foi registros cadastrados com sucesso. Beleza. Para onde é que foi esta saída manual? Se eu vim aqui pesquisar saídas e botar um código qualquer, observe que já me traz aqui tudo que saiu. Mas se eu quiser o código especificamente, dou 1, 2, 3, 4, 5, dou um enter. Ele me acusou um errozinho aqui. Coisa fácil que a gente vai corrigir aqui. Vou clicar aqui no meu caso e depurar. Como ele é multiusuário, aqui embaixo tem que informar o meu banco de dados. E o problema vai ser contornado, certo? Vou só ter que parar o código e vou novamente mostrar aqui para vocês. Vou em pesquisar saída e vou novamente botar 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar um enter. E observe que agora sim ele me traz tudo correspondente. Novamente deu um errozinho, vou depurar. Novamente eu vou alterar aqui. Banco de dados. É Jeff, que é o nome do meu banco de dados. Novamente eu vou fazer a contornação aqui. Vou pesquisar essa saída e novamente eu vou botar lá 1, 2, 3, 4, 5. E agora sim me traz correspondente ao colaborador, que pegou aquelas ferramentas. Vamos aqui novamente sair da manual e observe que o mesmo código, eu vou dar o enter. E agora ele me trouxe aqui. Observe que ele faz entrada de estoque ou não, certo? Ele debitou do meu estoque. Observe que agora eu só... Para a cor 2, por exemplo. A cor 3 eu tenho tudo com quantidade de 1. Porém a minha cor 2 que eu dei saída, agora eu tenho quantidade de 0. E observe que ele não permite que eu selecione nada aqui. Tanto selecionar tudo como manualmente. Não permite por quê? Ele só permite que eu selecione o que pode dar saída, certo? O que tem quantidade. Vou clicar aqui em desmarcar e vou selecionar tudo. Vou apagar o 2. E agora eu vou selecionar tudo. Mas observe que novamente ele não selecionou o que já está... Já deu saída, certo? Então observe que é bem prático. Mesmo que eu venha aqui, ele não permite. Novamente eu vou clicar em adicionar item. Perceba que é muito rápido. Perceba que se eu for novamente no mesmo código, 1, 2, 3, 4, 5 e der o Enter. Ele ainda não deu saída no programa. Por quê? Porque ele é multi-usuário. Apenas quando eu clicar em registrar a saída que ele faz a saída do estoque. Eu vou novamente aqui. Escolho o colaborador. Clico em registrar a saída. Registrou. Se eu vier aqui, dar o 5 e apertar o Enter. Observe que ele não me trouxe nada, certo? Vou selecionar aqui o código e vou dar o Enter. Observe que ele me trouxe agora tudo vazio. Ou seja, não tem mais nenhum item deste código. Se eu vier aqui em retorno manual, vou simular agora que eu vou devolver, certo? Basta eu botar o código. Dou um Enter. Observe. Está todos aqui, os 40. Clica em selecionar tudo. Clica em adicionar. E clica em cadastrar. Observe que a minha emitida mensagem foi retornada com sucesso para o estoque. Se eu vir novamente agora em saída, perdão, em retorno, novamente em saída no caso, e der um Enter. Observe que novamente está no meu estoque. Novamente eu posso estar selecionando tudo novamente. Então observe que o programa faz entrada e saída no estoque, certo? Posso estar fazendo uma pesquisa aqui. Se tal ferramenta está alocada em tal canto. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Dou um Enter. Ele me informa que não está alocado, certo? Nesse local. Eu posso vir aqui e fazer esse cadastro. 1, 2, 3, 4, 5. Dou um Enter. Observe que ele já reconheceu que no meu banco de dados já existe esse código. Vou botar algumas informações quaisquer aqui, só para exemplificar. Vou dizer que ele está na 1 a 1. Aqui eu vou botar informações quaisquer. E vou clicar em cadastrar. Observe que ele percebe que eu não tenho permissão para atualizar os dados. Perceba que ele tem essa verificação. Então ele restringe conforme a necessidade, certo? Eu vou novamente aqui em pesquisar cadastro e vou pesquisar o código 1, 2, 3, 4, 5 e vou dar o Enter. E observe que está lá registrado. Se eu vir aqui novamente em saída manual e der saída em uma cor qualquer, por exemplo, na cor 3, vou selecionar tudo, vou adicionar, vou marcar o Glitz e vou registrar a saída. Se eu vir agora novamente em pesquisar cadastro, vou apagar aqui o 5 e dar um Enter. Observe que aqui ao lado nada mais é do que a mesma informação aqui. Tudo que estiver em vermelho foi o que saiu. Observe que a minha cor 3, só a cor 3 está em vermelho, porque só ela está com quantidade 0, certo? Então esse é um controle. É apenas a intenção de mostrar o que dá para fazer com o Excel VBA, certo? Programa multi-usuário. Falou! 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 Obrigado.